Música Começando mais um MOC pra você aqui na sua Play TV MOC, um programa pra você sempre ficar antenado em tudo que rola na internet, no mundo dos gadgets, dos quadrinhos, dos action figures e é claro também no mundo dos videogames. Preste muita atenção porque hoje o MOC é especial, especial porque o último final de semana foi especial pra quem curte videogame, pois é, rolou lá no Rio de Janeiro o mega evento Brasil Game Show e é claro se é um mega evento de videogame a gente tinha de conferir tudo de perto, é por isso que o MOC de hoje é especial e a partir de agora você confere comigo tudo o que rolou no Brasil Game Show 2010. Sim, parece até mentira, mas é isso mesmo, tá rolando um mega evento aqui no Brasil, mais precisamente no Rio de Janeiro e é sobre videogame Brasil Game Show 2010. Eu vou descobrir tudo o que tá rolando lá dentro agora e você vai comigo. Olha só, acabei de entrar aqui no Brasil Game Show 2010 e pelo que já deu pra perceber, tem muita coisa legal aqui, ó. Marcelo Tavares, ele que é o organizador, é o cara responsável por todo esse evento. Marcelo, o que que eu vou encontrar aí no Brasil Game Show 2010? Então, aqui hoje a gente tem nove campeonatos, campeonato latino-americano de StarCraft 2, campeonato de Winner Eleven, o Pro Evolution Soccer 2011 já, desafio com o jogo do Michael Jackson, com o Just Dance, palestras, concurso Gata Gamer, o Brasil Game Show, concurso de criação de games em 48 horas apenas. A gente tem ainda várias outras atrações e principalmente lançamentos como o game Mortal Kombat, apresentado em primeira mão, o Fear 3. Como que você tá vendo a reação da galera? Eu acho que todo mundo tá vendo que a gente conseguiu fazer um evento de nível internacional aqui no Brasil e tá maravilhoso, assim, a gente tá muito satisfeito. E uma empresa que também está presente aqui no Brasil Game Show 2010 é a Ubisoft. A Ubisoft que também tá presente no Brasil, sempre olhando o Brasil de um jeito especial, é isso, Bertrand? A Ubisoft sempre apostou muito no Brasil como uma potência muito importante para todos os mercados de entretenimento e especialmente para o nosso mercado de videogame. E estamos aqui nesse evento maravilhoso para apresentar os lançamentos do Natal 2010. Temos jogos para os gamers, Assassin's Creed Brotherhood, um jogo super esperado. Apresentamos aqui o Raving Rabbids, um jogo cheio de humor. E dois jogos realmente de fenômenos, jogos de dança, de música. Qual que é a importância desse evento, Bertrand, para a Ubisoft, para o mercado gamer em geral? Acho que é um evento muito importante. Não tinha evento desse tipo desde 2005. Então é importante todos os atores do mercado investir para apresentar para o público com muito carinho, muita atenção, todos os jogos, para o público vir, testar, escolher o presente que ele vai pedir para o Papa Noel. Então acho que é um investimento que mostra que toda a indústria está apostando no Brasil nesse mercado de videogame. E quem também marca a presença aqui no Brasil, no Brasil Game Show, é a Konami. O Eric está aqui mais uma vez aqui no Brasil. Eric, o que representa para a Konami esse mega evento Brasil Game Show? Muito importante para a Konami estar presente também. Por supuesto, Luciano, uma vez mais é um prazer volver ao Brasil e agora com este grande evento. Estamos mostrando a todo o mundo o novo Pro Evolution Soccer, já totalmente em português, brasileiro, com Silvio Luiz, Maurio Betting, com toda a Copa Libertadora. Estamos muito contentos aqui no Rio Game Show. E o que você está achando do Brasil Game Show 2010? Está legal, está bacana, o evento atendeu as expectativas. Sim, definitivamente, isso está bacana. Está muito grande, cinco vezes mais grande que no ano passado. Agora você pode ver a presença de muitas marcas importantes. No ano passado, somente estava a Konami como publisher. E é bom que este ano você vê a Blizzard, a Sony, vê a Warner, vê a Ubisoft. E é claro que eu tinha que dar uma passadinha aqui, ó. Mega stand da Sony. Sim, a Sony está presente no Brasil Game Show e eu estou aqui com o Anderson. Porque o Anderson vai me explicar. Anderson, em primeiro lugar, vocês são patrocinadores oficiais do evento. A Sony entrou com tudo mesmo no Brasil Game Show 2010 e trouxe várias coisas para a galera testar. Inclusive tem Move, tem muita coisa. Explica para a gente por que vocês decidiram patrocinar o Brasil Game Show 2010 e o que vocês trouxeram aí para a galera experimentar. Legal. Eu acho que o BGS, o Brasil Game Show desse ano, essa edição, ela está mais completa. A gente investiu bastante, trouxe para o gamer, para o visitante, novidades como o Move, o Playstation Move, que ainda não chegou oficialmente às lojas. Nós trouxemos cockpits, simuladores, para que o gamer também consiga jogar o Gran Turismo num simulador. Não posso deixar de perguntar. A novela Gran Turismo 5, muita gente quer o jogo. Eu experimentei o jogo lá nos Estados Unidos, tive a chance de experimentar lá na E3. E claro, eu gosto de jogos de corrida, já fiquei maluco, eu quase peguei um para mim. Claro que não estava pronto ainda. Mas me fala, essa novela tende a acabar agora no final do ano, a gente tem uma data já, ainda não tem uma data ou está próximo? A gente espera colocar o jogo nas lojas nos próximos dias, assim, após o dia 30, se não for possível o dia 30, após o dia 30, alguns dias depois. E aqui no Brasil Game Show 2010, o maior stand de todo evento é esse aqui, ó. É o stand da Blizzard. A Blizzard veio para o Brasil e os caras trouxeram várias coisas legais para a galera brasileira. Steve, tell us, what you guys from Blizzard brought us here in Brazil for Brazil Game Show? Well, I hope we brought you the best game ever made and the opportunity to see esports the way it should be done. You're going to see the eight best players that we know of in Latin America that were picked for this invitational competing. So you got Chile, Argentina, Mexico, Brazil, and of course Brazil, that are all represented here. So it's just awesome. I can't wait to see who's going to win. Tá aí, ó. Você acabou de conferir um pouco do que rolou lá no Brasil Game Show. Mas não pense que termina por aí. Pois é, muito mais coisa rolou. Inclusive, um bate-papo com Hector Sanches. Ele, produtor do novo Mortal Kombat. Mas isso você confere depois do intervalo. Fica aí. Sim, ele é a grande atração aqui do Brasil Game Show 2010. O cara é quase ovacionado. A fila que se formam para pegar um autógrafo desse cara, mas não é por menos. Sabe por quê? Porque esse cara aqui é o cara que vai responder o que você quer saber. Afinal, ele tá fazendo um dos produtores, um dos responsáveis por Mortal Kombat. Franquia que tanta gente ama. Hector Sanches. Hector, primeiro de tudo, como você está aqui no Brasil em um evento como esse no Rio de Janeiro, no Brasil Game Show? Eu posso falar no português para isso? Estou muito animado para estar aqui com os pais do jogo. É muito importante para mim. Did you know about the fascination of the Brazilian gamers about Mortal Kombat or not? You know, I had heard rumors about it. I mean, you know, I'm a huge fan of Brazil as well. So I try to pay attention and keep up with what people are into down here. You know, kids down here are very progressive and they're very mature in what they like. So, you know, I do my research and I check out the websites and I started to see that there was a lot of Mortal Kombat kind of news stories. And I was like, wow, people know. I didn't even know people knew Mortal Kombat down here. You brought for us a demo version of Mortal Kombat here. How's the reaction of the people? It's been amazing. You know, I was a little worried, obviously. But, you know, as soon as we came down here on the first day, the line hasn't ended the entire time. What is the most difficult thing? For example, to attend this fascination of the gamers. Because after some while, we have a new title of Mortal Kombat and everybody loves the old games. Oh, keep the game exactly what it was. But no, I want some innovations. How to treat these two kind of gamers. You know, it's pretty amazing because you hit it right on the head, right? You nailed it exactly. You can't please everybody all of the time, but we're really trying to please both sides this time. because this Mortal Kombat is a return to form, right? It's almost like the first three games. But at the same time, it's with better technology, right? You know, the characters are detailed in 3D. The lighting is done very, very well. And there's a lot of people who've never played Mortal Kombat in this generation that are going to see this game and want to play it just because they see these cool characters on screen. Do you have more blood? For example, special fatalities, new fatalities, or something like that that you can say to us? You know, we haven't really announced too many new fatalities, but I have a demo coming up this afternoon, and I'll be able to show one of the new stage fatalities that we're going to show a little bit later. It's in the subway, and some people have seen it in America, but it'll be the first time that it'll be presented outside of the country, and I hope people will like it. So, let's try the game. Yeah, let's go play right now. I'm ready. Tá aí, você acabou de conferir aqui no Mock tudo o que rolou lá nesse mega evento Brasil Game Show 2010 lá no Rio de Janeiro. E o Mock de hoje vai ficando por aqui. Mas é claro que você pode continuar participando do nosso programa, fazendo o Mock um pouco mais do seu jeito. Pra isso é simples, basta mandar uma sugestão. E pra enviar a sua sugestão, mande pra gente um e-mail, mock.com.br. Lembrando que sugestão vale tudo. Um site interessante da internet, um gadget, um quadrinho, ou ainda um game que você gostaria de ver por aqui. Vale sugestão, opinião. O importante mesmo é participar. E olha só, se você quiser ficar antenado em tudo o que rola aqui no nosso programa, basta seguir o perfil do Mock lá no Twitter, www.twitter.com.br. barra Mock Play TV. Assim você fica antenado em tudo o que rola aqui mesmo. E pra ficar ainda mais antenado em tudo o que rola no mundo da tecnologia, dos gadgets, dos quadrinhos, dos action figures, e é claro, aqui no nosso programa, entre no nosso blog. Blog.playtv.com.br barra Mock. Esse é o nosso endereço. Muita coisa legal pra você aqui do Mock, do mundo da tecnologia, inclusive dá pra você assistir os programas anteriores e muito mais os bastidores aqui do Mock. Muito interessante. Não perca tempo e entre já. Mock de hoje fica por aqui. Amanhã a gente tá de volta nesse mesmo horário, aqui na Play TV. Tchau. Tchau.